Arlindo mora no bairro Jardim Primavera, divisa com a Vila São Sebastião, onde a obra está parada. Quando estiver pronta, a ponte vai ligar oito setores em Senador Canedo. Uma obra que vai ajudar muito a população da região. Com ela interditada, o pessoal tem que dar uma volta de 4,5 km para poder chegar ao centro. A obra fica na Avenida Presidente Vargas e começou a ser construída em 2019. Em novembro de 2020, ela foi inaugurada e entregue à população. Mas cerca de dois meses depois, em janeiro deste ano, a cabeceira começou a ceder. Para evitar um mal maior, ela precisou ser demolida. A linha férrea passa embaixo da ponte. A população está indignada. Segundo os moradores aqui da região, a obra está paralisada há cerca de três meses. Refeito, essa obra aqui ajudaria demais todas as vizinhanças aqui, todas as pessoas que moram nos setores, a ligar ao centro de Senador Canedo. Antônio mora ao lado da ponte. Ele diz que a situação não está fácil para quem precisa conviver com a obra parada. Aqui é mais uma obra correndo dinheiro público por debaixo do ralo, do trem. Parece que não acaba isso aqui, né? Seu Etilei é comerciante e reclama que perde clientes e negócios por falta de acesso à região. Muito importante, não só para meus comerciantes, como para a população inteira de Senador Canedo. Segundo a Prefeitura de Senador Canedo, em 30 dias, a obra será retomada e sem demoras entregue à população. Foi feita a drenagem, toda a terraplanagem. E hoje nós estamos aguardando a entrega dos fechamentos laterais que está sendo executado pela empresa GeoServe. E finalizando e fazendo essa entrega, será concluído de forma bem rápida, porque aí só vai fazer o nivelamento e colocar a capa asfáltica. Eles entregando o fechamento, a gente rapidamente conclui a obra, que também é um aceito muito grande nosso de finalização dessa obra.